E a meninada também, claro, tem espaço na folia. Um bloco só para as crianças desfilou hoje na zona sul da capital. Mais de 50 pessoas já morreram, infelizmente, vítimas da febre amarela no estado. Por isso, gente, a vacinação contra a doença está sendo reforçada. Em contagem, 13 mil doses da vacina devem ser aplicadas só hoje em quatro pontos de imunização. Com certeza, vacinação no Centro de Saúde do bairro Eldorado vai até às quatro da tarde. Já nos outros três pontos de imunização montados no Shopping Contagem, Itaú Power e Big Shopping, termina às seis da tarde. Lembrando que é importante levar o cartão de vacina. Então, se você está aí na região, não deixe de se vacinar se você ainda não se vacinou. Ali, a Polícia Militar Rodoviária prendeu pouco mais de 20 quilos de maconha dentro de um carro na noite passada. O motorista que transportava droga conseguiu fugir. Mineira de contagem, a atriz Erika Janusa está fazendo o maior sucesso nas telas aqui da Globo. Atualmente, na novela O Outro Lado do Paraíso, ela vive a personagem Raquel. Uma mulher forte que, com esforço, passou de empregada doméstica à juíza. A atriz falou com exclusividade para o MG1 sobre a carreira e também sobre o carinho que tem com Minas Gerais. Lindíssima, né? E que personagem maravilhosa, que mensagem de força. Muito bacana. E aí